Muito bem, estamos aqui com a Solange, ela que é presidente do CMDCA, e vai falar para nós um pouquinho sobre esse processo seletivo da eleição para Conselho Tutelar. A gente sabe que tivemos aí um processo bem tenso, com todo esse decorrer do edital, até chegar o dia das urnas. E gostaria que você explanasse para nós um pouquinho sobre essa situação. Olá, gente, tudo bem? Então, estamos aqui, para mim sempre será um prazer estar em qualquer emissora, em qualquer site, esclarecendo esse processo de escolha de Conselho Tutelar no município de Porto Velho. Está sendo um processo bem tenso, desde o início, desde as provas objetivas e as avaliações psicológicas, até chegar o dia 1º de outubro, que aconteceu aí as nossas eleições, Estou muito feliz pela quantidade, o quantitativo de eleitores que compareceram à sua zona e à sua seção, ali exercendo o seu papel de cidadã e cidadã. Então, mostra ao nosso estado de Rondônia, ao município de Porto Velho, a proporção e a relevância do Conselheiro Tutelar no município. Tivemos aí a nossa eleição, no domingo, a qual aí, no final da eleição, no final do último eleitor, efetuar o seu voto, houve um sinfone no sistema do TRE que o TRE utilizou, não só aconteceu em Porto Velho, mas também em Brasília. Então, nós tínhamos que, ali, partir para a contabilização dos votos manual ali. Então, esse seria um processo bem longo e, humanamente falando, nós levaríamos ali alguns dias para a contabilização daqueles votos. Nós tivemos aí 34.800 e alguns votos de eleitores, né? Tivemos quase 35 mil eleitores que foram às urnas, nesse dia 1º de outubro, na eleição da Conselheira Tutelar. Saiu-se os resultados, né? Nós já estávamos ali na contabilização dos votos, né? Na segunda-feira, muito cedo, com a nossa equipe do CNBCA, da Comissão do Processo de Escolha, quando nós, ali, em contato com o TRE, né? A presidência, juntamente com a comissão, e em torno de umas 18 horas, né? Tivemos a alegria de receber a notícia da nossa doutora, juíza Lia, e o resultado estava disponível. Então, foi disponibilizado o resultado, ali, dos nossos eleitos conselheiros tutelar de Porto Velho. Nesses eleitos, como a gente já estava conversando anteriormente, nós tivemos uma quantidade de candidatos bem expressiva, né? A procura foi muita, né? Para se inscreverem para serem um candidato a conselheiros tutelar no município. Nós tivemos 311 inscritos, 310 hábitos, né? 269 foram a prova, realizaram-se a prova objetiva no dia 6 de agosto, né? Desses 269, nós tivemos 100 candidatos aptos. Eu costumo dizer que foram por mérito, porque teve candidatos que já vinha estudando há ano. Nós temos candidatos que já atuam há mais de 20 anos na área da infância. Nós temos candidatos que estudaram, né? Se debruçaram ali para poder passar na prova objetiva, para poder estar dentro da área da infância e atuando como conselheiro tutelar no município de Porto Velho. Nós tivemos 100 candidatos aptos, né? Já foram direto para a eleição. Desses 169, nós tivemos 58 candidatos que, não satisfeitos com o resultado das provas objetivas, da avaliação psicológica, entraram-se com mandato de segurança. Nós tivemos, foi bem repercutido, acredito que toda a população vem acompanhando esse processo, porque, com muita tristeza no meu coração, né, de ver que o nosso CNDCA, o Conselho de Direito à Criança e Adolescente, que trabalha, que desenvolve, que aplica políticas públicas no município de Porto Velho, o seu nome está sendo repercutido aos quatro cantos do Brasil. E tivemos ali os candidatos insatisfeitos, porque não passaram nas provas objetivas e nem nas avaliações psicológicas, entraram-se com mandato de segurança. Nós tivemos a nossa audiência, dia 13, né, de setembro, né, agora nós tivemos a nossa audiência, onde ali aconteceu, por volta das nove horas da manhã, a gente deu uma presença ali essa audiência, né, na presença de advogados, de candidatos, de apoiadores ali, que já estavam trabalhando, fazendo as suas campanhas. Por ordem judicial, o juiz determinou que 58 candidatos fossem às urnas eletrônicas. Considerando que os 269 que realizaram as suas provas, eles já estavam nas urnas eletrônicas. Por quê? Porque desde a primeira reunião com o TRE, ele nos solicitou. Presidente, encaminha os 269 nomes para as urnas eletrônicas. Se porventura algum candidato entrar com mandato de segurança, e o juiz determinar que ele vai para a eleição, nós não temos como colocar aquele candidato nas urnas faltando 10, 15 dias. Porque o TRE também tem uma resolução que nós cumprimos e seguimos a resolução do TRE. Tivemos audiência, o juiz determinou, nós cumprimos, o juiz determina, o CNBC a cumpre, que 58 candidatos fossem à eleição dia 1º de outubro. Desses 58 candidatos, nós tivemos candidatos eleitos, né, mas eles estão reprovados. Como eu acabei de ler, já uma nota aqui do nosso secretário Claudio, que está falando, né, em relação a esse processo. Nós temos candidatos que não passaram, não alcançaram a média 6, para estar dentro do processo. Porque nós estamos cumprindo um edital. Nosso edital está seguindo a resolução do Conanda. Então, nós estamos cumprindo um edital. Desses 58, tem candidatos, dentro dos 25, eu tenho 8, eu vou só conferir para não passar a informação equivocada. Eu tenho 6 candidatos que estão sobre juros, que estão sobre eliminar. Esses candidatos não passaram na prova objetiva, eles não alcançaram a média 6. Esses candidatos não passaram na avaliação psicológica. E estão dentro dos 25. E é com muita tristeza mesmo no coração, que você vê candidatos, só de você conversar com candidatos, você já faz uma avaliação do preparo dele, que ele querendo ser um conselheiro tutelado. Então, eu fico muito triste de candidatos, usando do seu poder aquisitivo, usando do seu poder econômico, usando da sua influência, com político, querendo entrar e ser conselheiro para defender nossas crianças e adolescentes a qualquer custo. Então, o CMDCA, ele só cumpriu uma decisão judicial. Nós temos candidatos que eles eram cientes que eles não tinham passado na prova. Nós temos candidatos que eles eram cientes que, se ele ganhasse, ele não assumiria. E, mesmo assim, deram continuidade à sua campanha. E foram, estão aí dentro dos 25 eleitos de Porto Vento. Mas eu ainda acredito na nossa justiça, eu acredito no juiz que está sobre esse processo, que está na frente desse processo, eu acredito ainda na nossa justiça. Porque, infelizmente, o nosso CMDCA do município de Porto Velho está sendo notícia nacional de candidatos que não alcançaram a média, que não passaram e vão assumir dia 10 de janeiro. Então, eu quero esclarecer para a população, não é o CMDCA, nós cumprimos ordem judicial, e eu acredito que o juiz, ele vai analisar, ele vai ver quem estava apto, quem foram os candidatos que passaram, os que estão sobre o juízo, os que estão sobre o liminar, e ele vai tomar a melhor decisão. Está na mão do juiz, os nossos candidatos que estão sobre o juízo. Não na mão do CMDCA ou na mão da presidente. Olá, gente, só mais uma perguntinha. A empresa Lottes já encerrou todo o processo em relação a esse processo seletivo, ou ainda existe algum candidato que está recorrendo? Não, a empresa Lottes ainda continua prestando serviço para o CMDCA em relação ao processo de estudo. Então, ainda tem candidato que possa vir fazer prova, os que não fizeram ainda? Todas as informações a Lottes vai estar passando para o CMDCA em relação aos candidatos que realizaram-se as provas e as objetivas. Última pergunta. Quem está sobre o juízo, assuma o juízo de janeiro? Quem está sobre o juízo, sobre o liminar, não vão assumir dia 10 de janeiro. Não vão assumir dia 10 de janeiro. O que é isso?